Fala galera, e aí beleza? Olha só, hoje teve entrevista coletiva com o atacante Ronaldo, ele que foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro e vamos ouvir as palavrinhas do atacante Ronaldo no CT Evaristo de Macedo na Cidade Tricolor. Entrevista com Ronaldo, atacante do Bahia, pergunta de Paulo Henrique Reis e Marcelo Muniz. Ronaldo, fale sobre as recentes lesões que te afastaram no início da temporada, e sua parte física é algo que pode preocupar a tua cidade do Bahia, você espera não ter mais esse tipo de problema? Ah, então, foi duas lesões que eu tive na posterior e que me deixaram fora por bastante tempo, e que a fisioterapia, todos ali me ajudaram bastante na recuperação, foi muito preocupante pra mim, porque eu nunca tinha sentido lesões assim, mas de um tempo pra cá, desde o começo do aspirante, que eu voltei com a ponta preta, tô me sentindo muito bem, tô podendo jogar bastante minuto, ter bastante minutagem, isso é importante pra mim, me sentindo confiante, isso é o mais importante, e leve, nenhuma preocupação, tô fazendo bem as recuperações, tô tendo bem o auxílio do fisioterapeuta, e tá indo tudo bem, graças a Deus. Pergunta de Barauna, poder estar disputando o Campeonato Brasileiro, entrando num momento da equipe conturbado, faz você sentir algum tipo de pressão, ou você acha que isso pode contribuir pro seu crescimento e trazer bons frutos? A pressão eu acho que é muito individual, porque eu me pensando muito, quero sempre dar meu melhor, sempre tentar ajudar a equipe de alguma maneira, e é bom, né? É assim que faz grandes jogadores, jogar partida como essa, poder ter oportunidade, fico muito feliz, e todos os jogadores, comissão, me recebeu muito bem, não teve nenhuma pressão, nenhuma nada, bem tranquilo pra jogar e continuar jogando. Douglas Santana, Marinho Júnior, Ronaldo, contra o Atlético você fez seu primeiro jogo como profissional na equipe principal, rendeu elogios da torcida, como é que você define esse momento e as suas expectativas pra domingo contra o esporte? Fico feliz pelos elogios, eu não esperava, até porque eu perdi um lance ali que podia ter mudado o jogo, fiquei muito triste por isso, independente de tudo, a gente tinha que sair com um resultado bom, mas infelizmente não conseguimos, e agora a gente tem que pensar no esporte, em fazer um bom jogo contra o esporte, pra poder voltar a pontuar e voltar a marcar gols que é importante também. Dida Negrão e Fábio Ribeiro e Lucas César. Ronaldo, com a sua entrada na equipe, o time ganhou movimentação, mesmo com a derrota e aquele gol perdido, o que fazer pra mudar a chave e deixar essa fase ruim passar? E na sua opinião, o que é que faz o time assular tanto na temporada? A gente ganhou bastante movimentação porque a nossa forma de jogar mudou um pouco, o dado deu uma opção pra gente, na verdade, em sair em contra-ataque, marcar bastante, e a gente obedeceu muito, tivemos grandes chances, e aquele meu lance ali foi bastante complicado pra mim, porque tinha um jogador bem posicionado, dava pra mim ter trocado a bola, mas já passou, futebol a gente não pode ficar pensando no passado, senão não vai mudar em nada, ou a gente levantar a cabeça e voltar a vencer jogos. Pititinga, qual o balanço que você faz da sua estreia de primeira no jogo passado, se você acredita na titularidade do domingo contra o esporte? O balanço que eu faço por mim é que eu fui regular, eu posso ser melhor que eu fui, posso aproveitar mais oportunidade, e em caso em ser titular ou não contra o esporte, é a opção do treinador, se eu for pra jogar um minuto ou trinta, não importa, eu vou estar à disposição e vou dar o meu melhor a qualquer momento. Raimundo Rui, em qual setor do ataque, Ronaldo, você se considera ficar mais à vontade? Pra mim, de verdade, não tem diferença, se entra avante ou se pela liberdade, o importante pra mim é estar jogando, eu gosto muito de estar ali jogando, mostrando, mesmo as coisas não dando certo, eu gosto de estar ali, de assumir essa responsabilidade, ou se não, de sentar avante ou na beirada, eu vou estar à disposição dos dois. Alfredo Noronha, suas expectativas pro jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro? No momento, tô nem pensando no Atlético Mineiro, tô pensando mais no esporte, pra que a gente possa fazer um bom jogo, pra que a gente possa voltar a vencer, na competição, voltar a fazer gol na competição, que é importante, pra gente ganhar confiança lá na frente, quando passar o jogo, a gente pensa no Atlético Mineiro. Vinícius Serqueiro, o que é que faltou pra sair com o triunfo, ou pelo menos um empate de BH, na sua opinião? Na minha opinião, faltou um pouco mais de atenção e matar o jogo, que é a minha oportunidade, não pode ser desperdiçada assim do jeito, sei, eu tenho essa responsabilidade por mim mesmo. E a gente podia ter, pelo menos, saído com o empate, o resultado. Pra mim, foi mentiroso, porque criamos oportunidade, criamos lá na frente, e podemos, temos certeza, que se a gente continuar assim, a gente vai colher bons frutos. A penúltima pergunta, de Vitor Oliveira. Ronaldo, faltou frieza, na sua opinião, pra definir o lance que você teve frente a frente com o Everson? Sim, sim, faltou um pouco de frieza, um pouco também de levantar a cabeça, porque tinha um companheiro do meu lado só, e era a opção, a melhor opção, o goleiro já tinha fechado o meu ângulo, e com certeza, revendo o lance várias vezes, batendo esse lance na minha cabeça, vou fazer de tudo pra não acontecer de novo, mas eu tô ali pra isso, infelizmente, foi uma fatalidade, e não vai acontecer de novo. A última pergunta, Gustavo Castellucci, Ronaldo, depois de rever o jogo contra o Atlético, quais pontos você acha que pretende corrigir na sua performance pessoal? Na minha performance pessoal, ser mais agressivo, a questão de querer mais o gol, ser mais finalizador, porque teve algum lance que eu cortei por meio ali, e toquei a bola no lance que eu podia finalizar, e continuo obedecendo a opção técnica do treinador, pra mim isso é o pontual, e é só isso mesmo. Seu nome tem alguma referência com os Ronaldos, Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo Fenômeno? Na verdade sim, né, porque na época que eu nasci lá em 2000, meu irmão era bastante fã, acompanhava muito, e ele me botou esse nome, mais pelo Ronaldo Fenômeno, porque o Ronaldo Fenômeno tava em alto nível nessa época, e sim, também sou fã, óbvio, jogou demais, e gosto bastante de ser, não comparado, mas ter o mesmo nome, isso já é gratificante pra mim, porque ser comparado com os caras é difícil, é um pouco difícil. Tá aí o atacante Ronaldo, torcei pra que ele consiga desempenhar um bom futebol na equipe profissional do Esporte Clube Bahia, tomou a decisão errada naquele primeiro lance, no Mineirão, poderia abrir o marcador, poderia ser diferente, mas vida que segue, cabeça erguida, e boa sorte pra você garoto. Galera, 23 horas, tem Turma Tricolor na Rádio Metrópole FM, também aqui no canal do Pulco, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, e ajude a fortalecer o nosso canal, beleza? Fure ele, pai, pulco! Até as 23, tamo junto!